Se eu soubesse disso, eu nunca teria saído de porco e vindo pra morar aqui. Que saudade da Dona Joana. Ei, ei, ei. Ah! Bianca, Bianca, Bianca. Eu que saio dessa voz. Bianca, 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 você me escuta, Bianca. Quem tá aí? Eu! Sou eu, a Karina. Ah! Bianca, não desista. Logo, logo, você vai sair daqui. Mas antes disso, você precisa me ouvir. Bianca, me escute. Você tem que colaborar com a Cabona. Você tem que se mostrar muito prestativa e fingir que faz questão de ajudá-la. Você e a Travete. Mas eu não sei o que eu posso ajudar. Eu não combino com a maldade dela. Não importa, Bianca. Acha como se você fosse uma ajudante dela. Pra poder ter mais confiança da Cabona e conseguir juntar provas. Tudo bem. Eu posso tentar. Mas, Karina, por que você apareceu pra mim? Por que não pra Travete ou pra própria Rediane? Bianca, porque você é médium. Por isso que eu apareci pra você. Meu Deus, como assim? E você não é uma médium qualquer. Qualquer um que esteja na sua presença também pode ver os espíritos do além que você enxerga, Bianca. Por isso é que o finado Alfredo, que Deus o tenha, apareceu pra você e pra Dona Joana no cemitério de Pockville. O finado Alfredo que me mandou vir aqui agora pra te ajudar, Bianca. Oh, meu Deus, como o finado Alfredo que Deus o tenha? Sim. E eu só posso aparecer pra você aqui nesse quarto. Infelizmente, os meus restos mortais estão presos aqui. Quando eu venho para o mundo dos vivos, eu só consigo ficar aqui dentro. Eu fico presa nesse quarto quando venho pra cá. Por isso, fico mais tempo no mundo dos mortos. Mas eu vim pra ajudar você, a Travete, a minha querida amiga, a Regiane. Meu Deus, eu estou completamente chocada. Mas, muito obrigada, Karina. Pode deixar que eu vou dar o melhor de mim. Ai, que bom, Bianca. Antes de eu ir, eu tenho só mais um pedido, Bianca. Pode falar. Por favor. Assim que vocês conseguirem acabar com a cabona, Retirem os meus restos mortais desse quarto e os enterrem em um lugar digno. Mas, antes disso, Por favor, Traga a Regiane em sua presença este quarto Para que eu possa me despedir dela. Pois, assim que eu for enterrada, Finalmente, eu conseguirei encontrar a luz. Oh, meu Deus, tudo bem, Karina. Eu o farei. Agora eu tenho que ir, Bianca. E não se esqueça. O Tumblr tem suas regras, Assim como a vida tem as suas. Saiba jogar e respeitar as regras, Porque só assim você vai conseguir ser livre. Adeus, Bianca. Eu espero que nós nos vejamos mais uma vez. Menina travete, mulher, pelo amor de Deus. Regiane, você tá louca? Você não pode ser vista aqui. Principalmente nos estúdios de gravação. Logo, logo, a cabona pode aparecer aqui E você vai virar o próximo casaco de pele dela, louca. Mulher, pelo amor de Deus, gente. A Bianca corre perigo, minha filha. Ah, como assim, sua rata maluca? Eu ouvi aquela mendiga, filha velha da cabuna, Dizendo que só se aquietaria. Depois que visse a Bianca toda lascada de tanto sofrer. A Bianca corre o grande perigo, Precisando fazer algo pra proteger ela urgentemente. Puta que pariu, meu Deus do céu. E eu achando que iria conseguir escapar dessa espelunca tranquilamente. Vou ter que me virar pra encontrar uma forma de salvar a Bianca Da própria merda que ela fez pra ela mesma. Ai, ai, só eu mesmo. Mulher, eu vou me esconder lá no quarto. Antes que a cabona apareça. Por favor, faz alguma coisa pra proteger a Bianca, mulher. Tá, tá, tá. Corre, se esconde louco. Foi. Daqui a pouco o Rashmint chega. Hum, eu preciso estar preparada Para falar os nomes e as informações específicas a ele. Ah, esse telefone de novo. Ai, sempre ele. Alô? Chegou? Chegou? Manda ele entrar, bebê. Não importa. Não importa. Se ele não tá te entendendo, Mande-o entrar. Tá? Faz o que eu te digo. E nada de pedir dinheiro emprestado pra ele. Entendeu? Você e a neném quase me mataram de vergonha naquele dia que pediram dinheiro emprestado pra Antônia Fontenelle. Anda! Trago o Rashmint ao meu escritório pra já. Ai, ai. Finalmente o detetive chegou. Eu paguei uma fortuna pela viagem dele. Ele só viaja de primeira classe. Travete! Sim, senhora acabou, né? Por onde é que você andava? Ah, o Rashmint já chegou. Eu preciso de um auxílio aqui. Tudo bem. Só desgraçada. Quê? Eu disse que tá tudo bem. Que a senhora é muito cheia de graça. Você tá vendo alguma palhaça aqui pra você me achar cheia de graça, Travete? Não é eu, hein? Ai, é ele, é ele! Ai, pode entrar! Olá, bom dia. Você é de Frocobona? É o quê? Ah, o que foi que ele disse? Sei lá, não faço ideia. Já, eu tenho que falar ninguém aqui com o inglês ou inglês. Lá, eu tenho que cantar em português. Ai, 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 ai. Meu Deus, e agora? Ai, ai, o homem não fala português. Ai, que ódio. Eu não tô conseguindo nem andar direito por causa daquela desqualificada empregadinha de merda. Mas mamília me prometeu que ela vai pagar. E ela vai pagar. Porra, foi mal. Eu entrei sem querer. Eu tô procurando a cabona. Quem se atreve a atrapalhar o meu momento de repouso? Não vê que eu tô. Meu Deus, que homem é esse, senhor? Que delícia! com todo o respeito, lógico, graças a Deus. Corre, cara. Eu entrei no lugar errado. Eu tenho uns documentos lá da parada do escritório pra entregar pra ela. Mas eu já vou meter o pé. Ai, mas pra que pressa? Que isso? Você acabou de chegar. Se você quiser, tem água, tem café. Eu mando buscar um refri pra gente. Fica aqui, só um pouquinho. Não, não. Precisa não. Tô vazando. Ai, que... Não, pra que isso? Só um pouquinho, fica. Fui. Ai, Travete! Ai, minha filha, e agora? Ninguém aqui soube falar alemão. Ai, meu Deus. Ai, eu paguei uma fortuna pra todos esses homens lá da Alemanha pra cá. Ai, primeira classe. Eu só pago pra mim e pra minha filha. É isso? Ai, 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 ai. Vai, garota. Me ajuda. Ai, você sempre tem ideias, né? Ai, tem uma agora. Vai! Eu tô mandando. Fala, minha Nossa Senhora. Tá tudo sobrando pra cima de mim ultimamente, hein? Peraí. Hum! Tive uma ideia. Vai! Anda, anda, anda. Fala logo. Vai! Anda! Sabe, Bianca, a novata que você trancafiou no porão? No quarto escuro? Tá, eu sei, sei, sei. O que aquela suburbana tem a ver? Então, eu achei um monte de livro em alemão lá nas coisas dela. Eu não sei, mas se ela tem livro de alemões, deve ser, porque ela deve falar alemão, né? Quem sabe ela possa te ajudar. Aquela suburbana? Ela fala alemão? Hum, tudo indica que sim, Senhora Cabona. E o que você acha de anular o castigo dela no quarto escuro pra ver se ela pode ou não traduzir essa conversa com o Sr. Herr Schmitz? Eu duvido que aquela jeca saiba falar uma vírgula em outro idioma, ainda mais em alemão. Tá bom, mas o que você está dizendo? Vamos lá atrás dela. Vamos, 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 vamos. E... Ah, Sr. Schmitz, eu sei que o senhor não entende nada de português, mas eu vou falar mesmo assim, mesmo assim. Fica aqui, que já, já a gente volta, tá? Até logo, fica aí. Ah, escuta aqui, gravete. Se você estiver me fazendo perder tempo, você vai sofrer as consequências, viu? Ai, tá bem. Só tô tentando te ajudar. Ô, garota! Levanta! Anda! Anda! Anda, 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 anda! Levanta! Meu Deus! Oi, o que eu? Quer dizer então que você sabe falar alemão, né, garota? Hã? Ah, é, sim, mais ou menos. Eu morei cinco meses na Alemanha há uns dois anos a pedido da minha ex-patroa, dona Joana, por causa da Copa do Mundo, sabe? O jogo do Brasil contra a Alemanha iria acontecer lá em Português. Daí muitas pessoas da Alemanha fizeram essa erva lá no hostel da dona Joana. Precisava que alguém aprendesse alemão pra atender elas, né? Na recepção. Foi aí que ela mandou eu lá pra Munique pra aprender. Aham, garota. Tá, eu já entendi. Já entendi. Anda, anda, anda que eu tô com pressa. Vem logo que eu preciso de você. Ô, gen, Gê! Nós encontramos uma tradutora. Quem é ele? Ah, não faça perguntas, garota. Só traduz o que o Herr Schmitz tenha de ter pra mim. Ai, tudo bem. Ah, hello? Cê não tem alemão? Sim, um pouco, não um pouco. Super, eu já me acreditava. Ninguém aqui pode alemão. Não tem problema, agora podemos falar. Então, eu tenho que saber, se a senhora já transferir o dinheiro na conta dele. Ah, o quê? Mas ele já quer saber do dinheiro? Sim. A ver se o que sim, Bianca. Eu já mandei o dinheiro. Mas, o que eu quero saber é o que é preciso ser feito, para que ele acabe de vez com os meus oponentes. Tá bom, eu vou falar. Ah, Herr Schmitz, a Fragabona já tem tudo sobrevido e eu gostaria de saber, o que ela deve fazer, para que ela tenha os oponentes descoitos. Perfeito. Então, a Fragabona devem ter como possível todas as informações sobre todos os que você quer fazer, que ela devem ter descoitos. e eu tenho muito a fazer, e isso me leva um pouco de tempo. Ok. A senhora Capurona, ele precisa de todas as informações possíveis, das pessoas que a senhora quer que ele investigue, pois ele tem muito a fazer, e isso tudo leva um pouquinho de tempo. Perfeito. Perfeito. Aqui está, Herr Schmitz. Todos os documentos, com o máximo de informações de cada um deles, descubra tudo! Aqui estão todas as informações que a senhora tem, Herr Schmitz. Super. Agora eu posso começar. Frau Capurona, Médicos, eu vou para o hotel. Minha trabalho vai começar logo. O que foi que ele disse? Ele disse que vai para o hotel e que tem muito trabalho. Ótimo, muito obrigada, Herr Schmitz. Tenha um bom trabalho. Auf Wiedersehen. Tchau, tchau. Tchau. Logo, logo eu terei toda a oposição em minhas mãos. Ah, garotão. Bianca, não é? Sim. É, te subestimei mesmo, hein? Eu nunca imaginei que seria tão útil. Eu estava prestes a mandar o Herr Schmitz de volta para a Alemanha até que você surgiu e quebrou esse galho. Ei, como recompensa, eu te perdoo pelo seu erro e te libero do quarto escuro. É, pode comemorar. Pode, pode, pode. Ai, muito obrigada, Sra. Capurona. Mas fique esperta. Qualquer merda que você fizer pode gerar uma nova consequência. Tudo bem. Agora se retirem do meu escritório. Anda, anda. Pode sair. Vai, 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 vai. Todo mundo fora agora. Vai. Olha aqui. Puta que pariu, Bianca. Tu arrasou, garota. Eu nem sabia que tu falava outra língua. Desde quando isso? Ai, eu nem lembrava mais como se falava esse idioma direito. É muito difícil. Eu tinha trago os livros para poder vender e comprar um celular melhor. Pois, saiba que fez bem trazer esses livros. Só foi a partir deles que eu descobri que você falava um alemão ou tentava falar alemão e contei para cá, bono. Ai, Travete, muito obrigada mesmo. Que isso, garota. Não precisa agradecer. Não se esquece que a gente é uma equipe. Mas, onde é que está a Regione? Ela está lá no quarto. Tadinha. Estava morrendo de preocupação com você, Bianca. Vamos lá ver ela. Cristina, o que você está fazendo? Bianca, você está bem, mulher? Sim, eu estou. A cabona me liberou do quarto escuro. Ah, inclusive eu tenho que te falar uma coisa. Você nem sabe o que eu vi lá. O quê? Hum. Fala aí. Você é escuro. Eu? 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 Sou eu, a Karina. Bianca, não tenho... Ah, nada não. Foi só uma aranha bem grande. Nossa, que delícia. Adoro comer uma aranha. Nossa, ai, como tu é porra, Regione. Ai, só come que não presta. Caleça sua boca, Travete. Sou cor na mansa. Ai, ai, Regione. O que é isso aí? Já começou a cavar os túneis, é? Isso mesmo. Estou cavando uma sequência de túneis pra ligar todo o prédio aqui. E logo, logo chegarei no escritório da cabona. Ótimo, o nosso plano finalmente está entrando em ação. Ótimo, Todd. Ótimo, o nosso plano finalmente está aberto. Ótimo, o nosso plano finalmente está aberto.